Música Fala corredores, tudo bem? Uma pequena apresentação de quem está aqui ao meu lado Trilha Campeão Neocruz 103KM Argentina Chile 2015 APTR Itacolomi 25KM Euro Preto, campeão Campeão do Iron Runner Brasil Inhotim 21KM Sexto geral no Mont Blanc e primeiro na faixa etária 55KM na França Sexto geral e terceiro na categoria Neocruz 100K Asfalto ASIC Golden Run Rio 21KM campeão na categoria Sexto geral e primeiro na categoria na Maratona de Porto Alegre Dificílimo Eleito pelo site GoToTrail 2015-2016 E pelo portal Extremos 2016 O melhor corredor de montanha do Brasil E se você procurar no ranking da ITRA 2016 É o brasileiro melhor ranqueado para a corrida de trilhos Quem é você? Esse cara é bom, hein? Eu sou Hernandes Souza, mineiro de Conselheiro Lafayette Um aventureiro das montanhas e estou aqui para esse bate-papo O programa de quilometragem do YouTube Bem, quem é o Hernandes? Para quem acha que conhece aí, vê o cara correndo Quem é o Hernandes? Então, eu sou, como eu já disse, mineiro de Conselheiro Lafayette É uma pessoa comum que tem a minha família, casado, dois filhos Faço atividade física competitiva há 20 anos E trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia E sou um amante do esporte Tenho na atividade física um amor, uma paixão que vai muito além do hobby Para mim, o esporte é um estilo de vida 20 anos de corrida Não é por acaso, coincidência Ah, o cara está ganhando agora Não, 20 anos Não é para qualquer um não A gente já te conhece Vem que você é um cara sinistro O que a gente pode esperar do Hernandes em 2017? Faça as suas principais provas Galera que vai participar de alguma prova e de repente vai te encontrar lá É, com certeza Esse ano eu estou iniciando um trabalho novo para mim Tenho 20 anos de esporte E 19 desses 20 Eles foram feitos praticamente integralmente Sem o acompanhamento de um profissional, de um treinador Eu tive sim algumas curtas experiências com um ou outro E que por diversos motivos Entre eles, em alguns casos até financeiro Eu tive que adiar, abortar, enfim A grande parte dessa experiência que eu tenho hoje Se deve a coisas que eu aprendi sozinho Ou com a ajuda de terceiros Até da própria internet, revista e tudo mais Em dezembro do ano passado Eu comecei um trabalho de treinamento Com acompanhamento do meu técnico Que é o Sidney Togun, da Upfit E lá em dezembro A gente já traçou a meta para esse ano de 2017 Que é duas provas principais O campeonato mundial de trail running Que vai acontecer na Itália no mês de junho E também o meu retorno no ultratreio do Mont Blanc Novamente na distância 55 km, que é a OCC Onde eu espero, já com conhecimento de mais um ano de atividade física E de ter conhecido o percurso no ano passado Eu espero, eu estou criando a expectativa E nós estamos trabalhando para que eu possa fazer um resultado top 5 O ano passado eu fui sexto, né, então Tentar melhorar pelo menos um degrau nesse pódio aí E se não conseguir, pelo menos tentar ser mais rápido Porque existem vários meios de você avaliar a sua evolução Eu posso voltar no Mont Blanc Fazer um tempo maior do que 2006 e ficar em quinto Mas eu posso voltar, ser o vigésimo e pulverizar aí uns 10 minutos do meu tempo Depende do ritmo da prova Depende do ritmo da prova E para mim, tanto uma situação quanto a outra Ou seja, ser mais rápido ou com resultado melhor independente do tempo Vai ser uma grande conquista E a conquista maior está lá, né, se Deus quiser está ali Né, para qualquer um no meu amigo É Para a galera que está começando agora na trilha ou no asfalto Que você também dominou o asfalto no bom tempo Algumas dicas importantes que você pode passar para o pessoal Então, hoje nós estamos vivendo, assim como já existe há alguns anos Na corrida de rua, um boom das corridas de montanha E a grande maioria dos atletas, eles têm em mente Que o maior desafio é sempre a maior distância E para mim, eu posso não estar com a razão Mas para mim, a dica que eu tenho para quem está começando É seguir os passos natural das coisas Por exemplo, o que seria isso? Um atleta que não correu Vamos falar só de trail, tá gente? Não vamos entrar na rua Mas um atleta que não tem experiência de correr uma distância de 21 quilômetros Ele já quer se inscrever em 80 Então, eu acho que deve fazer as provas pequenas Mais as médias e as longas E depois, as ultras Então, você veja bem Nós estamos aqui em Rio Novo Um evento fantástico que o Mauro e o Wesley estão organizando Um evento excelente para quem está começando É o caso de muita gente É, porque aqui nós vamos ter, me parece que 8 E 17 E 17 Então, aquele que está iniciando Comece pela distância de 8 quilômetros Aquele que já está um pouco mais experiente Visando uma meia maratona de trail mais para frente Que vá nos 17 Estude o percurso Estude a logística Faça suas experiências Nesse tipo de prova Para estar se saindo bem nas próximas E detalhe Para quem acha que uma prova como essa Que não é importante Eu já acho o contrário Principalmente para aqueles que estão começando É o que tem de melhor Então, eu queria uma base Ver como é que vai funcionar o organismo Como é que vai levar equipamento Porque o cara é uma prova de nível técnico razoável Compre o cara treinar Um nível de ritmo de prova E na hora lá do Rambo V O cara está tranquilo Exatamente Então, a minha dica para quem está começando é essa Comece devagar Vá aumentando as distâncias Progressivamente E quando eu digo progressivamente Gente É no decorrer de anos De temporadas Você quer ver um exemplo? Eu já venci o El Cruz 103 quilômetros No ano que eu venci Tudo bem que foram divididos em três etapas Mas nós tivemos uma etapa do meio duríssimo De 42 quilômetros Eu já venci Na categoria, logicamente Mas já venci uma prova no Mont Blanc Uma prova de pouco mais de 50 quilômetros Com 3.500 de desnivez positivo Isso é muita coisa Bom, você acha que eu Eu, Hernandes Já me considero preparado Para uma prova de 80 Que é o meu sonho Eu não estou falando de 100 Então, 80 Que está Naturalmente É a prova que vem logo depois Ali dos 50 Porque nós não temos muitas distâncias quebradas Então, 50, 80 Eu me considero Que ainda não estou preparado Para uma prova de 80 Por quê? Porque eu quero Eu sempre busco performance E 80 50 para 80 30 quilômetros Vão ser mais de 3, 4 horas A mais do que eu venho fazendo Então, vai gerar uma prova de 9, 10 horas Então, não Eu estou trabalhando Talvez No segundo semestre Com avaliação do meu fisiologista Do meu médico E também do meu treinador Nós vamos avaliar Se eu posso fazer uma experiência No final do ano Então, é desse jeito Começar com provas menores Fazendo uma base Fazendo uma base Ganhando experiência E no decorrer do tempo Tentar ir aumentando isso Mas sempre gradativamente Esse aí seria a dica principal Lógico Para você chegar nisso Precisa treinar Precisa orientação E tudo mais E para o cara que já está com aquela base E quer virar uma elite O cara quer aspirar A ganhar alguma coisa Então, para quem pensa em performance Eu acho importantíssimo Duas coisas Ter foco no que está fazendo Treinar direitinho Alimentar Descansar Procurar orientação Como eu já disse aqui Isso tudo seria o foco Trabalhar com uma meta Por que eu falo isso? Porque tem muita gente Que corre a prova que vem Mesmo sendo um atleta de performance Corre a próxima prova A próxima Às vezes não está nem planejando Mas corre a próxima Então ter foco E segundo Planejamento Eu já conversei com vários atletas Muito mais experientes do que eu E para quem pensa em correr As provas de 50 ou mais Eu acho que apenas duas provas Numa temporada Três no máximo Focar Focar Planejar Fazer provas menores E chegar descansado Nas provas que realmente importam Então assim E só assim Assim é meu pensamento Você vai conseguir ter performance Conseguir grandes resultados Para que no futuro Você possa ser Bem visto Como um atleta de elite Quer ser elite? Dica para iniciantes? Ouve a voz da experiência aí Uma mensagem para os corredores Que estão começando Para a galera que está te acompanhando Que descobriu quem é o Hernani agora Então é o seguinte Eu acho que o Trail É uma modalidade fantástica Você conhece pessoas fantásticas Lugares como eu já disse aqui Que a gente não conheceria de outra forma Então a mensagem que eu deixo É o seguinte Quando for para a montanha Deixe lá apenas Seus passos As suas pegadas E traga de lá Boas lembranças Cuide da natureza Como a natureza cuida da gente Só assim a gente vai ter longevidade Nas montanhas E longevidade na vida também É essa a minha dica É essa a minha mensagem Quem quiser encontrar o Hernani Nas redes sociais Como é que faz? Facebook é Hernani Souza E no Instagram Hernani Ultra Trail Eu estou disponível A qualquer momento Para uma troca de informações Para um bate-papo Eu queria que as pessoas entendessem Que em dias úteis Por exemplo A dificuldade de uma conversa Talvez mais longa E com atenção Como ela deve ser É preciso que seja em horários Que eu esteja disponível Porque eu não Né Às vezes eu estou É Chegando no trabalho Às vezes eu estou Num horário de almoço Voltando para o trabalho E aí você entra Numa rede social E Às vezes não dá nem tempo De você falar Cara Depois eu te respondo Porque você já entra Já bate o ponto Enfim Então Não seria o melhor momento Mas de repente No final de semana À noite Enfim Pode me procurar Que eu estou disponível Para estar orientando E para estar Tendo mesmo um bate-papo Com qualquer A galera quiser participar Também Chamar para a sua palestra Também procura também lá Sim Através do Facebook A gente pode estar Combinando alguma coisa E estou aberto A convites Logicamente que Como eu tenho planejamento Eu vou entrar Agora no fim de abril Para esse mês de abril Inclusive Eu já tenho compromisso Para quase todos os finais De semana Mas a última semana de abril E toda a de maio Eu vou estar concentrado Na final da minha preparação Para o Mundial E depois também O mês de julho E agosto Eu vou estar focado Na preparação Para o Montblanc Então assim Dentro da minha programação Eu não consigo encaixar Mais nada nesse período Tem que treinar Tem que estar focado Mas fora isso A gente pode estar Tentando combinar Alguma coisa Com certeza E pessoal Quem não conhecia Conheceu agora o Hernani Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Se inscreva no nosso canal Para que possamos alcançar Mais pessoas E continuar fazendo vídeos Siga o nosso canal Em todas as redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo Programa quilometragem Para ficar fácil Tirou foto no Instagram Bota a hashtag Programa quilometragem Toda semana A gente já faz um mural Que já é famoso Muita gente corre atrás De aparecer nesse mural Vamos tirar uma foto daqui a pouco E botar no mural também Demorou Tamo junto E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação lá Que segunda-feira Às 7h30 Quando sair o vídeo Assiste em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu Valeu galera Tudo de bom